Fala meus amigos, beleza? Eu por cá, passando a cidade de Quebra Chau, na Argentina. Chegar lá no Multilubre, comecinho da noite. É, lembrando aí, se possível, se inscreva no canal, deixa o like, fechou? E estamos aqui de remonta, indo para o Peru, eu e o Pedro. Passando aqui por um pequeno protesto, eu acho que é protesto lá na frente, ficamos parados um pouco na fila aqui. Mas vamos chegar ali para ver o que é, o que se assucede ali, vamos ver. Não sei o que é isso não, protesto? Sei lá. Vai até um por cá. Não acho que ele é protesto não. Aí, tá vendo? E olha o sol erdendo aí, ó. O sol tá erdendo já, hein? E linha de trem vai acompanhar a gente o tempo todo aqui, ó. Rio muerto. Aí tá muerto mesmo, que não tem água. Então, nós estamos indo aqui. Já remoçamos. Vocês viram no vintur que passamos correntes. Andamos bastante aqui, andamos bem. Agora nós vamos até o Multilube abastecer. Olha o tamanho da máquina, quase não cabe na pista. Isso que já tá no acostamento lá, hein? Você tá doido. Aí, de noite, a gente tá no Multilube pra abastecer. Tomar um banho, fazer a barba. Aí nós vamos pra Vulcã. Fazer o pernoite lá pra cedinho subir o Olimpã e chegar em Passa de Jama. Que ali o chicote estrala ali. Dá altitude. Quase 5 mil metros de altitude ali. Tá doido. Tá vendo? Bastante máquina agrícola. A pista aqui é apertadinha. Dá pra ir? Vamos ver. Bora. Aí, essas carretas de madeira, tem um monte também. Eita, pulou. Pulou. Ai, pulou de novo. Dá pra ir. Tô vendo lá na frente, depois da curva. No meio das árvores dá pra ver lá. Bora que bora. Tô dando logo o treino de uma vez. Deixa eu jogar pra cá agora. Mas isso aí, hein. Vamos que vamos. E aí, meus amigos. Aí. Parou de novo aqui na frente. Ó. Se você me aproximar pra vocês verem. Sei lá, se é protestos. Não sei não, que é isso não. Paramos de novo aqui. Não sei o que tá dando. Não sei o que é não. Esperar abrir pra ventridade. Olha lá. As bandeiras da Argentina. Tá vendo? Ó. Tô tocando uns tambores lá. Uns batuque lá. Não sei o que é não. Olha lá. Não sei se dá pra ser escutado. Não sei o que é não. Mas estamos aqui na fila, né? Fazer o que. Beleza? Então é o que eu passo ali. Já volto ali. Vou passar. Vou mostrar pra vocês o que é. Olha o Pedro Osler descendo o caminhão. Aí, ó. Descobrimos o que que é. O Pedro descobriu. É protestos dos professores. Olha lá. São pedindo aumento. Os professores. Faz tempo, hein? Faz uns três meses que eles estão nisso aí. Quando eu fui pro Chile. Já tava nesse protesto. Antes de vir a gente vai ver esse peru. Tá doido. Olha aí. Vamos que tá aí. Menino bonito, hein? Cais perto que é cheio de jacaré de cobra aqui. É. Aqui é mesmo. Já estamos aqui na guarda aqui. Ó. O escote tá estalando, ó. Só as patucadas, senhor. Dá pra ouvir aí? Esse cara vai começar a fazer pedagem. É, pode crer. Abriram. Começou a andar de novo. Viu até a janela aqui. Vamos ver se a gente passa. Vamos ver. E aí, caramba. Ah, não. Vamos embora. Aí. Contestas dos professores. Abriu. Vamos ver se não tem outro lá pra frente, né? Vamos ver. Vamos ver. Entrando em J.V. J.V. Gonzales. Grandinha, grandinha. Tem essa aqui. Cheio de moto. Lembra que eu vi no anterior aí? É assim, gente. Pra vocês verem. Jeio de motinha. Cheio de gente na moto. Passando por cá agora. J.V. Gonzales. Aí. Aí. Ah, o UPSO PF aí. Lá o de cara. A cidadezinha tá cheia de obra ainda aí. Tá vendo? Qual que é a cidadezinha grande? Cheio de obra na pista. Olha o de farol. Deixa eu tá doido. Eu achei de farol também. Olha os buracos. Cheio de buraquinho também. Eita fula fula. Tá doido. Cheio de moto. Com um monte de gente em cima da moto. Aqui é assim. Mas é isso. Vamos que vamos. Tô mostrando um trecho pra vocês aí. Até chegar no Multilube. Beleza? Bora. Agora que bora. Passando por J.V. Gonzales. Aí. Olha os protestos aí. Os professores aqui já tão botando fogo na bagaçada aqui. Aí. Aí. Aqui tá grande já o movimento aqui. Você tá doido. Aí. Aí. É. Por isso aqui. Só pra dar uma assistência aqui. Um socorro aí de repente, né? Vai que... Você tá doido. protesto dos professores, aumento de salário. Vira aí. Vamos ver como é que tá aí, por exemplo, mais pra frente. Por enquanto tá dando pra andar, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nós danado. Nós danado. Olha lá na frente lá. Dá pra ver? Hehehe. Eu vim em Guemes. Já já que a gente chega no Multilube. Antes de subir. Ó. Nós danado das montanhas, ó. Aham. Vamos subir elas, ó. Manhã cedinho vamos subir elas. Só reta, reta, reta na Argentina Vai chegando a divisa aqui Aí começaram os montanhas Dá uma hora, né? É um rio Estão garrados aí, na frente É isso aí, vamos chegando Olha aí, ó Mais protesto aí, os professores aí Olha aí, ó As protestas, ó Toda Argentina tá indo as protestas aí, pelo que eu tô vendo Como eu falei, quando eu fui pro Chile Também eu vi vários pontos de protesto assim E aqui também As montanhas lá Vai pra Rota 9 Passa lá, vai passar lá Caramba, desci 5 minutos ali Tá cheio de porvinha lá fora Já tomei umas 50 Mordidas de porvinha Você é doido As pernas coçando agora nos braços Ah, caramba, viu? Vamos lá Salta 146 Elgordo 10 Metano 44 Oi As danadas da montanha lá Que nós vamos passar Ô cachorro, tá doido? Fica aí Vamos pegar as derecha, calma Só meter mais Só meter mais Já era Vamos que vamos Lá na freitona Nós vamos passar na fiscalização Tem duas Fiscalização lá Faz isso A gente passa de modo Depois da fiscalização Já logo é o multilube Vamos Vamos que bora Acho que agora já não tem mais protesto não Mas vamos que vamos É, meus amigos Estou chegando no multilube Aqui Aqui tá cheio de desvio Cheio de obra aqui Ah, meu marido Olha Passaram a maciota aqui Olha Tá assim Cheio de cone De buraco Pula-pula Tá doido Ah A poeira Que sobe aí Da rafo Cê tá doido Vamos chegando aí Logo aí na frente Aí, ó As derecha Olha ali entrei Oh my god Finalizando Finalizar o vídeo de noite Cheio de protestos Professores As rotas aí, né Durante o trecho Mas Final deu tudo certo Vamos por cá Aí, ó Graças a Deus Chegando aqui no multilube Aê Ai, 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 ai Abastecer Descansar Aí, amanhã Vamos passar o dia De dar uma descansada, né Porque aqui é O último ponto Que a gente para Antes da subida Que é tensa Altitude Passo de Jama Vamos subir Passo de Jama E Descer Que é a pior parte da viagem Quase 5 mil e meio De altitude É Ali é tensa É tensa Valeu, rapaziada Chegando aqui Eu vou encostar nas bombas Aí, ó Os colegas aí Parado Mas é isso Mas é isso Valeu Obrigadão testido Espero que vocês tenham gostado Se possível Se gostou Deixa o like Para me ajudar Tá Comenta aí o que está achando Valos E É isso Assista os vídeos anteriores E os próximos vídeos Se Se possível Se inscreva no canal E é nóis Aí, ó Fazer nada Obrigadão testido Até o próximo vídeo Valeu Fui